Creep Pastas Creep Pastas são lendas urbanas criadas pela internet Obviamente já diz lendas urbanas Significando que Que não são reais Mas muitas pessoas acreditam que existe um Slenderman da vida Pra muitos Creep Pastas veio para assombrar o planeta Mas pra mim é uma satisfação Você escutar Creep Pastas na madrugada para ir dormir Eu sou maluco, eu sei! E nada melhor que eu, um fã de Creep Pastas Fazer um reactzinho de 360 graus, né? Bonitinho pra vocês E deixa eu te dizer um segredinho Eu sou o único canal do Youtube brasileiro Que foca em 360 graus Então se você quiser acompanhar mais vídeos, tá? Aqui não tem só terror não Calma, não tem só terror Tem vários outros tipos de vídeo aqui, ó Dá uma olhada nesses cartazzinho aqui Tem Creep Pastas também Olha só, tem Creep Pastas também, rapaz Tem outros vídeos de terror que vocês vão Eu tomei muito susto, tá? Então vocês vão gostar bastante Mas também tem outros animados, né? Minecraft, Roblox Se vocês quiserem ver, se inscreve no canal Fica com a gente, rapaz Sem mais delongas, vamos lá Porque eu já falei demais Vamos entrar nessa realidade Vem comigo, vem comigo Vem comigo, vamos lá Você já deixou like, já se inscreveu? Então vem comigo, vambora Vamos embora Estamos aqui em nenhum lugar Que eu não sei O que é isso, velho? Tá, o que é isso? É uma mãozinha ali Ah, o The Wake A gente já reagiu já A esse The Wake aí, tá? Calma, The Wake Calma Tá carente Meu Deus Meu Deus, ele veio me abraçar? Tá todo mundo do lado de fora Aqui, né? Ó, lugar bonitinho, hein? Ah Opa, eu te vi The Wake The Wake ali, ó Um, dois, três Já te vi Ok Caramba, hein? Que lugar lindo, viu? Meu filho, quanto é que você gastou Pra estar aqui? Só Tudo bem, amigo? Ah, no parque de diversão Que legal Aqui na minha cidade Não tem um parque bonito assim, não O meu parque não tem nem balanço, cara Não tem nem escada Só é a parte de cima mesmo É Tá bom, né? Você é lindo Você 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 é lindo Tá, só dando uma teletransportada aqui, né? Nada Incomum Esse The Wake aqui tá meio Meio estranho, viu? Tô achando que ele tá carente Tá carente, meu filho? Espero que não esteja no eco, né? O som aqui do Enfim Vocês entenderam Deu aqui, meu filho Eu sei Você pode ficar sentado Eu sei Ele vai dar um susto na tela, acabei Tá muito estranho, tá? Esse aqui tá muito estranho Ele tá tipo Muito Tá, eu não me assustei Esse aqui Esse aqui Eu vou ser sincero pra vocês Eu não tô me assustando Tá mais Mais um humor Do que algo engraçado Derrubaram Apareceu em outro lugar Deixa eu baixar um pouco O som que tá muito alto Pronto, bem melhor Senão vai dar eco no microfone aqui Eu não sei se eu vou ficar Não, eu imagino Não, não, peraí Eu imagino você Com essa fantasia No meio Da rua Do, né? De um espaço público Não sei se isso aqui é um espaço público Mas parece Aí, um espaço público Imagino um povo olhando Quem é aquele retardado aqui Gente, esse aqui é o The Wake, tá? Pra vocês que não conhecem Ele é The Wake Ele é de uma cor em pasta Muito top Só que esse The Wake Ele tá meio palhaço Olha lá Cara, eu já disse Você é lindo Pare de se amostrar Mas esse aqui Ele tá meio palhaço Olha só Uau Não, ele vai me pegar Socorro Meu Deus, não Não, The Wake Por favor Tenha misericórdia de mim Eu tenho muito pra aqui viver Eu sou muito jovem Oh, não Eu estou com medo Ai, meu Deus Não, me dá uma arrepiazinha Tá bom Eu só olhei pro lado E o negócio mudou Ó, o cara ali Olhando ali, ó O cara olhando ali A sua palhaçada aí, ó Que vergonha, viu? Cadê ele? Ai, eu tô te vendo Eu tô te vendo Ai, isso aqui é uma piada Não, não é possível Caraca Que doideira Olha isso Xadrez, meu irmão Tá, agora é minha vez Calma, eu quero esse daqui, ó Minha vez Vou te dar um checkmate Peraí Ah, é só você joga, né? Ah, é só você joga, né? Engraçado Eu não jogo não, né? Eu quero o cavalo Tá, você só tá andando as peças aqui Você é um cara trapaceiro, viu? Sinceramente Muito trapaceiro você é Você deveria tomar vergonha, seu trapaceiro Não me olha assim, não Estamos aqui novamente Em um lugar Caramba Olha esse corredor Ah, calma aí Pra vocês que não sabem Você mesmo Calma aí, Dewey Que rapidão é isso aí Vai ser rapidinho Não sei se a câmera tá pra cá Deixa eu ver Acho que tá pra cá Pra você que não sabe Eu já reagi a um vídeo Chamado Espaços liminares 360 graus Também foi com óculos de realidade virtual Óbvio Se é vídeo de 360 graus Tem que ter óculos de realidade virtual Enfim Eu reagi a um vídeo Que mostra algumas cenas De espaços liminares Como essa daqui, ó Você tá vendo Isso aqui Foi muito top Foi uma experiência muito legal Então se vocês quiserem ver Assistir aí Não sei Vai que você tem muito tempo aí Porque tem muita gente que assiste esse vídeo Aqui some Não aparece mais no canal Esquece do Night Pô, isso me entristece Deixa eu dar um likezinho, cara Espero que você tenha deixado Se você for uma pessoa humilde Eu sei que você vai deixar Eu confio em você Mas aí o que acontece Você vai assistir esse vídeo Tá? Desculpa eu tô falando assim Mas eu tenho que Encativar vocês Vocês assistem esse vídeo aqui Esse vídeo tá muito top, cara Foi isso que pareceu muito gostosa Tá muito estranho eu tá olhando pro The Wake aqui, né? Vamos continuar aqui Enfim, The Wake Gostei muito desse espaço Que você apareceu, viu? Muito top Fez esse vídeo Valeu a pena Porque você com essa fantasia aí Meu filho Não tem possibilidade não É, não tem como Muito uma susta Ó, deixaram um copo ali, ó Estragou a experiência Estragou o terror Tá, que é isso Você tá Tá tirando o lixo Parabéns Você tá fazendo Um ótimo trabalho Essa aqui me lembra muito Aquela The Back Da piscina Que que é isso, cara? Que que é isso? The Wake, mano Pô, você poderia Se esforçar mais Sabe? Eu não sei, né? Tipo Isso aqui tá muito aberto, cara Poderia ser em um lugar mais Escuro O cara Não, não Eu vou olhar bem pra cara Daquele cara ali, ó Tipo Alguém provavelmente O câmera me fez assim Aí o cara foi se escondendo Pra não aparecer Com certeza Ó, não vai quebrar coisa aí não Que isso aí Deve ser caro, viu? Uma vista dessa linda aqui Meu Deus Tá derrubando Enfim Alguém tá estragando a experiência Aí atrás Como que Pera aí Não 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 Gente Eu tenho que comentar sobre isso Não Eu aqui o tempo todo Achando que eu era um mano gravando Na verdade eu sou um tripé Massa Gostei demais Isso aqui Muito top Cara Eu tô gostando Porque tá engraçado Tirando Tá engraçado Não Tá besta Muito besta Ah Se fosse aqui Onde eu moro Meu filho Nem escala Você teria pra subir Tá Você teria que dar os seus pulos Esse The Wake Parece que tá gordinho Eu também sou gordinho Tá Pra quem não sabe Eu levantaria minha camisa aqui Mas É muita gostosura Pra esse vídeo Então É melhor deixar pra outro vídeo Quem sabe Vai que eu Eu Criou Olifões aí Enfim Zoeira 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 Oi The Wake Como é que tá Como é que tá meu querido Tô cansado de ver sua cara Eu quero ver a cara Eu quero ver Eu quero ver o espaço Tá tocando Eita Tá bom Ai meus olhos Ai meus olhos Rapaz Eu acho que eu faria um vídeo melhor Vou ser sincero Não quero Não tô aqui pra criticar o vídeo do cara Que isso aí deve ter dado muito trabalho né Até porque Olha o lugar que o cara tá Que coisa linda O cara deve ter pagado num hotel Pra fazer esse vídeo cara Deve ter pagado uma diariazinha Pra Ah eu vou Cara tem alguém aqui Olhando isso aqui Isso aqui é uma palhaçada gente Tá Não liga não Eu sou um tripé Mas Esse cara não é É um palhaço Olha isso Ele é um palhaço Não Ai quando vai ver Esse Meu Deus do céu Ao menos tira a lata daí Quando vê esse vídeo aqui Tá com 3 milhões Tá ligado 3 milhões Só o cara fazer isso aqui Com esses 3 milhões de visualização Nesse vídeo aqui O cara já dá pra comprar um carro Uma casa Isso aqui foi dinheiro de De hambúrguer pra ele E eu não jogo né É palhaço Não liga não Não liga não Finge que ele não existe Não Finge que ele não existe Que ele não tá aqui não Senão vai estragar a experiência Porque aqui é o The Wake Ele é o The Wake Cara O The Wake É difícil ver o The Wake Tá entendendo? Vai me dar um beijo? Poxa Acha que ia me dar um beijo Foi bem que você poderia dar um beijo Na tela Será muito bom The Wake Seria uma honra Meu filho Isso aqui é só um balde Isso é só um balde Pelo que parece um balde de lixo Só Deixa eu tocar na sua mão Não tem como Porque eu sou um tripé Você gostou desse parquinho mesmo né velho Mas esse parquinho pra criança Isso aí As crianças Meu Deus As crianças não deve Ah que medo Que medo cara Isso aqui tá mais Isso aqui tá muito family friends Não Você tá de brincadeira Não Não Você tá de brincadeira Não Ele sumiu É Tá bom Tá Eu nunca imaginei Que eu ia ver o The Wake Dessa forma É Eu acho que as pessoas Passam do limite Sabe Às vezes as pessoas Elas Estragam A Scribepast Tá fazendo esse tipo de coisa Cara Que loucura meu irmão Nossa Eu tô puto Não Eu tô muito Eu não acredito Oito minutos de vídeo Pra isso aqui Tô decepcionado Eu achei que ia Tomar um susto Um terror Mas não Tô decepcionado Desculpa galera Era pra ser terror Era pra ser um vídeo de terror Agora Se eu soubesse Eu boto esse vídeo Meio dia né Fazer o que Mas faz parte né Acontece Decepções A gente tem muitas Decepções Na vida Mas enfim Deixa o seu like Espero que vocês tenham deixado Poxa Na moral Faz isso aqui Vale a pena Faz isso aqui Manda pros seus amigos Tá Eu não sei se eu fico Segurando isso aqui Nos vídeos Não sei se tá fazendo barulho Aí pra vocês Deixa eu ver Tá fazendo barulho Tá Tá fazendo Então eu não sei se eu vou segurar Isso aqui Não sei se tá muito alto Minha voz Mas eu vou ver Né Isso aqui é pura experiência A gente vai crescendo Com o tempo Tá Conforme a gente vai Eu vou postando os vídeos Isso aqui vai melhorando Cada vez mais Certo Antes era O microfone Longe De mim Aí depois Perto E agora Muito mais perto Daqui a pouco Vai tá dentro de mim Não Enfim Acabou o vídeo Deixa eu puxar a vinheta Calma Isso foi muito estranho Eu quis dizer Dentro Sabe Não Enfim Tchau Tchau